Bom dia, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2020 e vamos começar de vlog. Vamos ver se eu consigo fazer um vlog hoje do meu dia aqui, como tá sendo. Hoje eu não trabalho, tá? Então, por isso eu vou aproveitar pra tentar fazer esse vlog. Tô indo agora no supermercado comprar algumas coisas, tá? Alô, look de supermercado. Tô aqui com a bolsinha, né, que a gente sempre leva e o tempo tá pra chuva. Não choveu hoje de manhã, o mês tá chovendo, parou, agora tá com sol, mas nada garante que não vai chover. Então eu coloquei roupa na máquina aqui pra lavar, coloquei as roupas pra lavar. Tô sinal, muita roupa que eu deixei acumulando e vou ver o que eu faço de almoço hoje. Aliás, tem até sobras de ontem, assim, vou incrementar alguma carne, alguma coisa, pra fazer minha marmita também, que amanhã a rotina volta, né, quinta e sexta ainda tem trabalho e pra fechar o mês de fevereiro. Então, assim, eu vou lá, aí eu volto. Ontem já soltei um vídeo no canal, tá? Ontem foi que? Terça-feira já tem vídeo no canal, lá, né, falando pra não desistir de parar de fumar. Quem não viu, vai lá conferir, tá? Aproveita e deixa o seu joinha, se não gostou também, deixa o seu dislike. O importante é você estar aqui, se gostar do canal, se inscreva pra continuar assistindo os novos vídeos que vai sair aí no canal. Então, por causa de diretorais, você soltando uma musiquinha, olha só o tempo. Né, tem toalha aqui escorrendo aqui, gente, tá uma bagunça essa minha varanda. Mas é isso aí, daqui a pouco eu volto. Então, gente, já retornei, né, lá do supermercado, noção dos cachos. Então, já retornei. E agora eu vou dar uma limpa, né, pra usar esses forrinhos aqui, olha. Esses forrinhos aqui, na capa de pijão, de pijão, é, na mesa, né, vou dar uma organizada aqui. E a máquina ainda tá lavando ali, tá terminando, terminar ali pra mim, é, colocar no varal as roupas. Tá armando uma chuva, gente. E, ó, bem, bem fortezinha, viu? É, agora já são 11h46, vou ver se eu incremento alguma coisa aqui pra comer, né? Se eu faço um arroz, acho que eu fiz um arroz, viu? Porque tem pouco, então acho que vou fazer mais arroz e lavar as roupas. E eu vou mostrar aqui um companheiro aqui de casa, ele não tá aqui. A gente tem um cachorro, já falei pra vocês, né? Aí eu queria mostrar pra vocês ele, só que ele tá lá na sala. E, gente, tem muita roupa pra me lavar, sabe? Tô até vendo aqui. A casa é a mesma que vocês já conhecem, mundo quase nada, na decoração. Continuo, tenho até que tão arrumada mais no quarto, no meu quarto, porque com essa chuva choveu muito, então bufou mais ainda a parede, né? Aí mesmo a gente dando aquela limpa, mesmo assim continua escuro, sabe? Manchado. Então, gente, o que for na medida acontecendo aí durante o dia dessa quarta-feira, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? A gente vai pra no varal, vou lavar mais um tanto. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui o que eu coloquei, né? Os forrinhos. Então, pessoal, eu voltei. Já tá armando a chuva. Já fiquei de roupa aqui. Já coloquei um short aqui pra fazer as coisas, né? Já coloquei uma quantidade de roupa no varal, vou lavar mais um tanto. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui o que eu coloquei, né? Os forrinhos. Então, assim que ficou, ó. O forrinho eu coloquei aqui na mesa. Camaro, vem cá! Camaro! Camaro! Olha, minha bolsa vem daqui. Coloca. Já deixo aqui organizado, porque amanhã é só pegar e ir trabalhar. Já separar marmita, as coisas, tudo. Aqui ficou, ó. Coloquei aqui os forrinhos, né? E no fogão, no peijão de gás ali. Tá? Tô começando a fazer comida. Gente, aqui o meu armário, acho que vocês não viram. Já tem um bom tempo, já tem, já tem quase um ano. Eu já tô com esse armário aqui, olha só. Vamos fazer isso, são quatro gavetas. A porta já tá dando problema, porque tá agarrando, né? Essas portinhas de correr, dá um tanto de problema. E aqui fora, gente, olha a chuva. Chegou. Bem forte, olha. Olha só, tô jogando o varal, só não pode cair minha roupa aí, meu Deus do céu, que ventania. Aqui eu separei um pouquinho, sabe? Não é organizada a minha varanda. Aqui eu lavei aqui, esse galão aqui, eu gosto de usar a água, tá? Minha água das roupas pra lavar a varanda. Então, já até lavei uma parte aqui, esfreguei de onde tá. Com o mofo e com chuva, vocês já sabem, né? Não tem como mesmo, mofa bastante. Aqui tem outro galão, aqui tem as partes, ó, desses troféus aqui, meu marido faz a palma. E aqui, gente, essa matoeira aqui, ó, tem que tirar fora, tá? Essas garrafas e de restante já vão fora. E limpei aqui, ó. Dou a limpadinha e deixei umas roupas de molho ali. E ali, olha a camara. E amor de mamãe, gente, olha que delícia. Olha que coisa gostosa. Então, gente, é isso, tá? Então, pessoal, é isso aí. Aí daqui a pouco eu volto mostrando mais pra vocês. Olha, o conjunto da pessoa aqui. Eu vou continuar aqui limpando. Vou esperar encher mais água, vou jogar mais uma quantidade de água que eu preciso jogar ali na varanda. Então, no segundo enxágue, pra pôr e estender as roupas. E agora eu vou preparar alguma coisa pra almoçar, tá? E são o quê? Meio-dia e 42 já. Vou passar o pano na casa e fazer comida. Então, pessoal, voltei aqui. Já saiu a água ali, já a roupa já tá enxaguando pra me colocar no varal. Eu já lavei de novo a varanda. Joguei água de novo ali. Pra limpar, pra tirar mais um pouco do lodo. Já choveu, a chuva vai, a chuva volta. Prendi o cachorro agora, uma camara lá na sala. Porque senão ele vai mijando em tudo, sabe? No tapete, em tudo. Agora eu tô vendo os vídeos aqui no YouTube e tô preparando o almoço. Já fiz a minha marmita. Aqui pra vocês verem. Aqui ó, tem uma cervejinha também, que fica a pouco do almoço. Eu gosto, né? Tô de folga mesmo. Aí aqui a minha salada, que eu já pus, né? De alface, com tomate, de pepino. A carne eu tô fazendo. Tá no fogão agora. Tô fazendo bolonhesa, sabe? O meu filho gosta muito. Eu tô fazendo, olha lá, bolonhesa. O almoço já tá pronto. Aí eu guardo e preparo a minha... Isso aí vai ser a minha marmita, né? Que eu levo amanhã pro serviço. Aí eu já vou ajeitar tudo hoje. Pra amanhã, pra de hoje eu não ficar trefada, né? Já separo a minha roupa também. Já deixo tudo separadinho. Então, gente, é isso. Eu vou almoçar agora. Eu tenho um pedaço de lasanha, que minha esposa fez ontem. Então eu vou almoçar e... E finalizar o vlog, porque já... Acho que já deu, né? Por hoje, agora já são o quê? Duas e quatorze da tarde. Mas de mais, o que eu vou fazer? Continuar assistindo o vídeo. Editar esse vídeo aqui que vocês... Né? Esse vídeo de hoje. Eu vou editar, vou tentar. Quem sabe eu vou mandar ele hoje mesmo, né? Na quarta-feira. Se não der, amanhã. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente ter passado nessa tarde. Olha aqui, gente. Na janela. Vocês veem ali pela de fora? Olha, tem umas mudinhas de... Cebolinha. Compramos no... Acho que foi de sábado. Que o meu marido comprou. Aí ele deixou, né? Já veio com a raiz, né? Com as raizes aí. Eu peguei e plantei. Já tô pegando as mudinhas. Como é que pega rápido, né? E vocês também, gente? São aqueles tipos de gente que gostam de ficar com prendedor. Olha só. Sou eu, minha filha. Amo, né? Colocar os prendedor aqui pra sair... Pra pendurar as roupas. Eu vou pendurar daqui a pouco. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Um pouquinho aí da minha rotina. Do que eu faço aí quando tô de folga, né? Agora eu vou almoçar. Né? Que eu já tô com fome. E... Estendendo as roupas. Então, fique por aqui. Continue aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não gostou, também pode dar o seu dislike. É... Ative as notificações pra continuar recebendo os vídeos aqui do canal. Ok? E se for novato, se inscreva. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.